Já de volta do nosso comercial, então, vamos conversar com o nosso capitão, que é assim que eu vou chamá-lo, o capitão Namur Hamilton Zandoná, comandante da 4ª Companhia do Batalhão de Fronteira, BPFROM. E esses dias eu assistindo um pouquinho aí o patrão, né, o Tatu, e ele estava falando com o Namur, será que a sede própria sairá? Vamos saber disso, vamos saber de muitos outros assuntos. A criação do Pelotão e agora a Companhia do BPFROM, isso tudo nós vamos conversar, a importância do trabalho do BPFROM em Moarama. Eu, sinceramente, eu vou ficar sabendo tudo agora, né, porque tem muitos assuntos que a gente deixa um pouquinho de lado, e, né, então, nada melhor que trazer o capitão aqui para que ele explique tudo direitinho para a gente, o que é, como que funciona, qual a importância, né, e o serviço social também que eles fazem. Gente, maestria, é o serviço social através da música na igreja, é show de bola, se eu não me engano, estará completando, acho que uns 10 anos, ele estará falando a respeito do assunto. E também, eu acho que isso vai acontecer no Centro Cultural, vamos saber dele tudo direitinho, dia e horário, para que todos nós, quem gosta da música, vá lá, né, prestigiar esse pessoal tão querido e dedicado. E ele é bom no que faz, viu? De cozinha a gente não sabe. Boa noite, tudo bem, capitão? Boa noite, Tamiris, tudo bem? Os telespectadores também, é um prazer estar aqui com vocês. O capitão Namura, ele tem costume até já de entrevistas e tudo mais, né? Tem, né? Tem, a gente há alguns anos aqui com a imprensa de Umarama, que é uma benção, é muito parceira. Bem formativa. Todos os órgãos, a gente sempre teve uma proximidade muito grande, né, então sempre colaborando. Nunca tivemos um problema, um desprazer, ao contrário, somente coisas boas. E é a característica da imprensa de Umarama, que ela sabe como fazer uma crítica, como cobrar, muitas vezes até os órgãos públicos, de uma maneira construtiva, de uma maneira com que faz com que os órgãos cresçam realmente. Então, só temos elogios desde a época do nosso coronel Enio, né, nosso tutor, mentor, e eu considero um pai profissional, e nos ensinou a como trabalhar com essa ferramenta tão importante que é a imprensa. Tão importante. Uma ferramenta super importante que tem nas mãos é saber usar. Isso. Manunciar, como a gente fala. Né? E parabéns pelo teu trabalho também. Obrigado. A gente vê tantas coisas boas a respeito de você, capitão. Isso nos engrandece. Tem coisa ruim também. Todo cidadão, todo ser humano... Mas é impossível quem trabalha nesta área ser todo bonitinho, maravilhoso. Não é só flores, né? Não. Mas a gente, estamos aí para quase 14 anos, em Umarama, a gente constituiu, bem dizer, construiu a família aqui. Você se casou aqui, né? Eu me casei e no outro dia eu desembarquei em Umarama. A minha Ludmel foi, bem dizer, na estrada. Eu casei e vim acompanhando, veio o caminhão com mudança. Então eu vim um mês antes para conhecer, né? Já estava morando ali dentro do quartel. Mas como a gente decidiu antecipar o casamento devido à minha vinda para Umarama, minha esposa é profissional também na área de engenharia química, engenharia de segurança no nosso trabalho. E ela veio, tinha acabado também pouco tempo de formada, veio na cara e na coragem, confiando principalmente em Deus. Exatamente. E a gente veio... Confia em Deus é tudo. A vinda para cá foi um mandamento divino mesmo, porque eu lembro que a minha esposa, ela queria... Nós tínhamos casa, a vida toda planejada em Curitiba ou região metropolitana. Você veio de lá, né? Vim de lá. E a gente, quando houve o convite, eu fiz um estágio com uma aspirante aqui no interior e conheci o coronel N em Toledo. E ele lembrou, e quando chegou em Umarama, com vários problemas na área de segurança, ele me ligou. Ele falou, cara, preciso de um cara que ir para frente. Um cara que queira a rua. E eu, na hora acendeu, eu falei assim, olha, eu sou um cara que tem o perfil para o interior, na proximidade da população, do problema, né? E só que eu falei, olha, o termômetro vai ser a minha futura esposa, o meu cônjuge. Porque ela é capital, ela nunca pensou em morar no interior. Verdade. E quando eu fui falar, ela não falou não. Daí, quando ela não deu a resposta, ela falou assim, olha, vamos pensar? Porque acho que constituir a família longe dos pais talvez seja melhor para a gente ter o nosso, né, nossa família. E, de repente, surge alguma coisa boa para mim também. Isso, para mim, foi uma resposta de Deus, né? Sempre fui uma pessoa cristã, confiante e eu sempre considerei o meu trabalho um ministério. E Deus pode usar as pessoas através do trabalho dela. Com certeza. E ele faz isso, usa médicos, usa advogados, usa repórteres, apresentadores, usam todos, pedreiros, né? Então, eu me senti vocacionado e vim. E foi a, quando você está dentro do plano de Deus, é a coisa mais certa. Foi aqui, tiveram pedras no caminho, dificuldades, mas que depois foram plantas, sementes férteis plantadas e elas deram frutos, né? Tenho dois filhos do Moramense. Já tem dois filhos? Dois. A minha esposa tem o serviço, a empresa dela, bem consolidada na cidade e na região. E, profissionalmente, me sinto bem realizado. Então, todas as dificuldades, muitas vezes críticas, é normal. A pessoa que está na sua área também, como na minha, a gente tem que estar acostumado à crítica. Não adianta, né? Não tem como não lidar com isso, né? Às vezes, para você concluir um trabalho, você acaba prejudicando uma família. Mas naquela família existe um criminoso. Então, é duro para um pai, para uma mãe entender isso. Hoje eu sou pai, sou mãe, eu sei que não é fácil, né? Mas foi construído assim e hoje a gente está sempre em cima de projetos novos, né? Concluindo um projeto, indo para outro desafio. E todos eles, o objetivo é o mesmo. É a segurança pública, o interesse público. E a consequência da gente ser abençoado faz parte. Mas o principal objetivo sempre foi o outro, o cidadão. E Deus abençoa que daí, automaticamente, a gente também é abençoado. Amém. Por esses motivos que você também foi homenageado. Título de cidadão no horário. Fala um pouquinho a respeito. Então, isso para mim foi uma surpresa, quando uma vereadora que eu não tinha contato, através de alguma parte da comunidade, né? A Flávia foi uma pessoa que incentivou muito também a Flávia Azevedo. Ela sempre tem um filho que é policial, trabalhou comigo e acompanhava de perto também. E essa vereadora, ela me chamou um dia para uma reunião. Falei, olha, há várias pessoas na comunidade indicando e eu gostaria de indicar o seu nome. Falei, olha, humildemente eu aceito, né? Se for essa escolha e aprove que seja aprovada, não. Isso aí, teu nome, já foi conversado aqui. Então, eu lembro, quando ela fez isso, eu comecei a lembrar de cada fato, né? Já enfrentado, de cada... Você fez uma retrospectiva. Fiz, fiz uma retrospectiva no dia que eu lembro bem dessa reunião. E o dia que eu fui receber recentemente aí, no dia 9, que você citou, foi muito legal olhar e ver meus filhos, a minha esposa. O meu filho, ele só fala, eu não incentivo, mas não sei se seguirá a carreira do pai, apesar de sempre citar a polícia em todo momento. Mas ele olhando o pai, né? Eu vejo quantas vezes eu ia no quartel e via meu pai fardado. Isso foi o que trabalhou muito na minha vida para que eu fosse policial. E daí veio o reconhecimento de autoridades. E veja, passa a gestão. E eu aprendi isso com o coronel N. Não importa a gestão, você vai servir a uma população. Então, aqui, qualquer político que quiser entrar no quartel, deixe entrar. Porque você serve ao povo da cidade. Então, a gente sempre teve essa porta aberta. Dentro da prefeitura, dentro dos órgãos, dentro das empresas, um bom recebimento. Então, foi um fechamento, uma conclusão de uma época de serviço. E é interessante que muita gente ganha esse prêmio e não está mais na cidade. E eu estou aqui. Então, hoje, a gente entra em algum lugar, as pessoas olham, acham que ele está aqui. Tem pessoas que vêm. Graças a Deus. Então, a gente talvez não esteja no mesmo ritmo de rua. Porque, automaticamente, a polícia vão retirando você para outros afazeres. É outra estratégia. É um nível estratégico diferente. De gerência e tal. Mas, hoje, a gente pode dar o exemplo para muitos policiais. Você olha policiais que eu conheci na escola, como soldado ali, que eu formei. E, hoje, estão trabalhando comigo. Então, eles me conhecem na essência. Eu não preciso falar do trabalho. Eles trabalham comigo. Eles viram. Então, isso foi muito, para mim, gratificante. E selou, de vez, a minha vontade de sempre ficar aqui na cidade. De abraçar a cidade também. Se preocupar quando vem uma notícia ruim. Então, eu não me sinto como daqui. A minha família, a maior parte dela está na capital. Mas, eu me sinto desse lugar. A gente sofre junto problemas de política, problemas de doença, problemas de catástrofe, de acidentes. Tivemos um... Em 2017, você lembra? A Tabata. Quando ocorreu aquele problema. Nossa, misericórdia. Nós participamos ativamente ali. Nossa. Nós impedimos a... Que eram quatro policiais. Impediram a entrada de duas mil pessoas dentro daquela delegacia. Vários feridos. Eu me lembro que o meu joelho... Um concreto desse tamanho. Não sei como não quebrou. Deus não deixou. Pessoas com o braço machucado. Cabeça com pedra. Nós não tínhamos recursos. Foi um estrago. Foi um estrago. E nenhum preso fugiu. Nenhum morreu. Nenhum ferido gravemente. E tivemos só danos materiais. Sim. Mas e fora... Demorou um pouco para consertar tudo. É um desgaste emocional muito grande. Mas assim, a gente... Tudo isso foi construindo um carinho, um amor pela cidade. Os índices. Sempre a gente brigando para baixar índice de roubo, de furto. E eu lembro que a gente fazia sempre um a mais. Aprendeu a fazer um pouco a mais do arroz e do feijão. Daí todo mundo fazendo. A soma. E a gente aprendeu com o nosso querido Coronel N. Então, foi muito bom. Então, hoje a gente... Aquilo ali foi o coroamento. E humildemente você sente a responsabilidade. Porque o pior... O pesado não é você ganhar isso. É você manter. É você manter. É mais responsabilidade. É mais. E é importante. Então, a gente agarra com unhas e dentes. E vai defender esse título aí sempre. Com a melhor maneira possível. Com orgulho, né? Com orgulho. Com orgulho. O batalhão se divide em companhias. Então, às vezes uma região tem uma companhia, outra... O batalhão se divide nessas companhias. As companhias... Dentro das companhias tem pelotões. Que é a parte menor. Então, é pelotão, companhia, batalhão. Então, aqui nós temos o batalhão de área. Que é o batalhão que atende as ocorrências do dia a dia. Que é o 25º. Sim. E o batalhão de fronteira, ele cuida de toda a faixa de fronteira. Que é 150 quilômetros da divisa do país para dentro. Ah. E pega uma ponta... De ponta a ponta da fronteira. Que é a divisa de Foz, do Iguaçu. E vai até a divisa de estados, né? De São Paulo ali, que é a querência do norte. Sim. Aquela ponta ali de querência a Santa Cruz do Monte Castelo. E para dentro, 150 quilômetros. Então, o Moarama, ela está quase no meio dessa faixa de fronteira. Então, nós estamos 90, 100 quilômetros do Paraguai. E mais 60 para cá, que é a faixa de fronteira. E é uma das principais cidades. Então, hoje, nós teríamos... Antigamente, nós tínhamos só a primeira companhia em Marechal Rondon. A segunda em Guaíra. E a terceira na ponta lá da Argentina. Então, o batalhão, ele estava assim. Só que tinha toda essa área aqui, para que Guaíra cobrisse. Então, imagina, de Guaíra até Querência do Norte, até Rondon, até Tuneiras do Oeste, para dentro. Muito trabalho para eles. Muito trabalho. Muito trabalho. Por isso que daí aconteceu. Então, daí a gente iniciou com o projeto de pelotão. Eu estava na ambiental e o comandante nos convidou, o comandante Coronel Durek, que é o coronel do BP Frão, comandante do BP Frão. E eu estava na ambiental feliz, exercendo um trabalho gostoso ali, mas eu vi que o meu chamado era para algo mais desafiador. E eu aceitei sem ter nada. Olha, namor, você vai montar o pelotão, mas nós não temos efetivo, não temos viatura, não temos lugar. Aí eu falei, não, tá bom, vamos atrás. No Icru, como disse. No Icru. Ele transferiu eu, foi transferido eu e mais um policial. A gente pegou e começou atrás. O primeiro lugar que eu bati foi na prefeitura. E eu conversei com o nosso prefeito anterior, o Pozobon, e ele nos atendeu muito bem, a sua equipe, e falou, namor, procure um lugar que nós vamos alocar. Fazemos uma lei, converse com a Câmara. Para ter a sede? Foi articulado e nós hoje temos a sede que estamos hoje, que é uma casa alugada, uma casa grande ali, perto dos 100 mil, para trás ali, na rua Generino, Delfino Coelho. Uma vizinhança ótima, que nos abraçou ali. Não, mas é um lugar muito abençoado. Ali é. E a casa, ela tem um pátio grande, então, viaturas e tal, várias repartições a gente conseguiu dividir a casa. E custeando todas as despesas, água, luz, internet. Foi feito um convênio com a Secretaria de Segurança e foi assim, foi rápido, foi acontecendo. E apoiadores e o Secretário de Segurança na época e o Comando-Geral foram apoiando. E daí eu falei, tá aí, agora, só tu e eu e mais um policial. E a gente começou a fazer operação em dois. Bem chutinho mesmo. Em dois, mais o Ambiental junto ali. Eu fiquei emprestado enquanto não montava a casa dentro da Ambiental, com o BP Front, mas foi na fé, confiando em Deus. E o Comando-Geral, ele fez uma articulação de uma maneira que policiais que eram da região, que estavam lá em Curitiba, estavam em outros lugares longe. Ele trouxe para dentro do batalhão do 25º e fez com que a gente escolhesse peças importantes que tenham a vocação para trabalhar com esse tipo de combate ao crime organizado de fronteira. E foi escolhido policiais, principalmente do Grupo Rotam, que trabalhava comigo. Como eu disse, foi escolhido a dedo. A dedo. E esse pessoal veio e compôs um grupo inicial ali de 12 policiais para que começasse o trabalho. Hoje nós, comigo, estão em 19 já. Então a gente já aumentou. E daí, assim, esse projeto sempre foi um projeto para a companhia, porque o Moarama, ela carece de um... Ela é estratégica. O Moarama, a gente considera que hoje é a logística do crime organizado, do contrabando e do tráfico está aqui. Então você pode ver. É preso um caminhão lá em São Paulo. Da onde que é o caminhão? Placa da onde? Moarama ou daqui da região. Então, motorista, moaramense, motorista dessa região. Por quê? Porque está próximo. Então sai da fronteira o contrabando, fica ao redor de Moarama ou em Moarama. Aqui é articulada a logística. Situação preparada e vai para os grandes centros do Brasil e do Paraná. Então foi isso que compôs o nosso projeto. E o comando-geral falou, não, é verdade. Tem Nexo. A gente apresentou reportagens, usou a ferramenta da imprensa, mostrando os índices de apreensões. E o comandante-geral, de maneira estratégica e inteligente, viu que era bom fortalecer esse trabalho. E daí, esse ano, a gente fez um pedido ao comando-geral. O comando-geral junto com o governo também, apoio também do nosso amigo aí, o deputado Marcio Nunes, que é um dos secretários, sempre foi um secretário do governo, conhece a realidade aqui também da área, junto com a prefeitura, juízes federais, promotorias, todos no intuito, prefeitos, no intuito que a região fosse abençoada com um nível maior. E, recentemente, nós tivemos a alteração ao nível, a elevação ao nível de companhia. Então isso nos traz um status dentro da polícia maior para recebimento de recursos, para recebimento de efetivo. Nós temos uma escola que foi anunciada ontem e aprovada, que iniciará esse mês de soldados. Então, todas as regiões vão receber policiais a mais, e que não será o suficiente para a defasagem que é o efetivo. Então, o Moarama hoje tem um batalhão de polícia diária e uma polícia especializada em crime de fronteira, que tem a companhia do BPFAM. Então isso para o Moarama é muito bom. Nós temos o terreno doado pela prefeitura, ali no alto da Avenida Malta, um lugar novo, estratégico, porque você tem um batalhão de um lado da cidade e tem uma companhia de um mini batalhão do outro lado, que é uma área onde está crescendo, que é para cima ali, perto da rodoviária, do shopping, saída para outras rodovias. Então, o prefeito foi escolhido a dedo, foi escolha o que você precisa. Então, o prefeito nos deu essa liberdade, foi aprovado pela Câmara novamente essa doação, e nós temos uma doação em verba de dinheiro do Ministério do Trabalho, aqui da cidade, que é um parceiro há oito anos já. Nós construímos ROTAM, CANIL, investimento em arma, em estrutura dentro do batalhão anteriormente, através da destinação. É dinheiro que vai para o fundo nacional aí e foi imediatamente revertido para a população através de segurança. Então, às vezes, o empresário que foi multado lá por uma fiscalização trabalhista, o dinheiro que ele não ia ver, o retorno dele, ele acaba concordando e ele vê o retorno imediato na segurança pública, na própria segurança da casa dele. Então, já está reservado e nós, entre um mês e meio, dois, nós vamos começar a construção. Vamos continuar o nosso bate-papo com o capitão Namur e vamos falar do serviço social da igreja que ele tem. Eu não sei, na abertura, até eu comentei que os dez anos, eu não sei se é isso ou não, mas ele vai falar um pouquinho como que tudo isso começou, quantos integrantes hoje compõem... Ele vai falar o nome do grupo, que é um grupo grande, que tem o pastor Luiz Carlos também, que ele é do Escritório de Contabilidade Tropical, que é meu amigo particular. A esposa dele, de vez em quando, está aqui também como psicóloga da família no programa e nós temos um carinho muito especial por todos, pelo pastor Percy Fontura e toda a sua família também, que ele é vovô, deve estar muito do faceiro, não é, pastor? Mas está tudo certo, é uma benção. E daí, capitão, vamos falar um pouquinho dessa tua parte, que eu acho muito bonito. Eu acho que é a principal parte, é o centro, é o serviço social. É o que nos faz, assim, então eu fui criado num lar cristão, dentro da Igreja Assembleia de Deus, meus pais, sou músico desde os 12 anos, então, iniciei música em Curitiba, tocando percussão, numa banda marcial, depois participei em bandas de colégio, daí fui... Sempre em banda. Sempre. E fui incentivado, assim, a ser até músico militar. Passei num concurso de músico militar difícil no Brasil, mas acabei, eu teria que ir para outra cidade, daí minha família falou, não, não vá, né, é para cima do norte do Brasil. E era projeto de Deus mesmo para eu não ir, porque hoje eu estou aqui, né? É, a família tem visão de certas coisas. Tem visão. E eu sempre fui muito obediente aos meus pais, e é um recado, o segredo de você honrar o pai e mãe. Sempre. Sempre. E é bíblico. Honre. Isso é para a vida, é para a vida espiritual, para a vida tua do dia a dia. Pessoa que não honra, não vai honrar ninguém. Não. Então, você que honra o pai e mãe, não importa se teu pai tem problema, se tua mãe não tem. Não sinta vergonha de seus pais. Honre, honre eles. Honre. Isso tem um efeito muito positivo. E eu fui criado e ali fui desenvolvendo, e com 16 anos eu já liderava um grupo de música. Era uma orquestra pequena, estilo big band, mais metais assim, trompetes, sax, trombone, a base, guitarra, bateria, na igreja. E fui desenvolvendo isso, desenvolvendo. E hoje eu estou, nós estamos aí com 40 anos de idade, então eu posso dizer que eu estou com 24 anos liderando o grupo musical. Estou bem jovem ainda. Jovem. Estou bem jovem. Liderando o grupo musical. E aqui na igreja, desde 2012, a gente montou esse grupo, assumiu, tinha um pequeno grupo, a gente ampliou ele. E com o projeto, assim, junto com a sociedade, nós temos convênio com o conservatório de música. Então os alunos, principalmente as crianças ali e adolescentes, a gente tem um convênio que ele estuda no conservatório profissional de música. Então a gente, para dar essa responsabilidade a eles. A igreja, ela custeia uma parte e o pai da criança ou do adolescente custeia outra. Então talvez sozinhos eles não conseguiriam. Então a igreja entra com esse apoio, já que o trabalho que eles desenvolvem é dentro da igreja. Então é uma retribuição mútua ali do serviço que é oferecido a Deus. Nós temos hoje aproximadamente 30 músicos. Então músicos de instrumentistas. E vamos completar esse ano, esses 10 anos de atividade. Então a gente, e paralelamente nós temos um grupo vocal, que é o Pastor Luiz, que dirige. O meu grupo se chama Agnes. São casais, né? São casais. Esse vocal são casais. Bem família. É o grupo Promessas. E o nome do meu grupo é Orquestra Agnes Day. Então a gente, eles também estão fazendo 10 anos. Daí, às vezes a gente faz algumas participações juntos, né? Vocal e orquestra juntos, ao vivo. E fica muito bonito. Então ele falou, Namur, vamos fazer um projeto juntos esse ano, comemorando. Eu falei, vamos. E daí a gente falou assim, mas vamos mostrar e trazer essa mensagem para a cidade? Vamos. E a gente buscou a Prefeitura, já reservamos o local ali dia 3 de setembro e 4 de setembro desse ano. 3 e 4 de setembro. Aniversário. O tema do aniversário é Imensa Graça. Nossa, que Deus. Vai falar sobre essa graça que Deus nos dá. Bem sugestivo. Bem. Uma época, né? Difícil. Verdade. E a gente vai abrir para o público, né? Em geral, assistir. No Centro Cultural? É. No Centro Cultural, nós vamos fazer a entrada a um quilo de alimento. Ótimo. Esse alimento vai ser entregue à assistência social da Prefeitura, né? Que é uma parceria já feita ali, nesse sentido. E nós vamos estar apresentando esse musical. Musical é uma história, uma mensagem contada, cantada, através de músicas. São nove, total nove músicas, né? No final, uma reflexão ali. O pastor estará dando uma reflexão do que foi cantado, mas a própria mensagem, ela é cantada. Então, você que gosta de ouvir música, você vai ouvir muita música ali, instrumentista. Vocês vão ver crianças de 10, 12 anos a... Eu tenho senhores... Tem crianças também? É. A maioria é crianças e adolescentes. Nossa, que lindo. É. Eu tenho ali uma faixa etária de crianças e adolescentes, alguns jovens que me acompanham desde a época de criança. E daí tem os apoiadores, que são os mais velhos ali, que tocam e cantam, né? Hoje, a igreja, eu sou pastor de música, eu cuido da área de música na igreja. Você faz parte da Assembleia de Deus, né? Faço parte, né? Sim. É membro da... Do Corpo de Obreiros. Então, junto ao pastor Percy Fontoura, pessoa que nos abençoa, nos abençoa muito, Deus os usa... Um pastor muito bacana. Ele é. É uma pessoa, assim, não tem hora, não tem... Você sabe... Um pastor muito inteligente. Muito inteligente. A pessoa não tem nada. Requisitada no Brasil inteiro e no mundo. No mundo. Só que ele não abandona a cidade, é o Morano. É verdade. Então, é uma pessoa que Deus trouxe para cá e vem levantando para ser um instrumento, como sempre foi, mas aqui para a nossa cidade, né? Então, é um trabalho que me engrandece muito. Meus filhos já estão começando a ensinar. São oito e seis anos, são novinhos, né? Então, a gente já está iniciando na parte da música. A música é muito importante para a criança. Ai, faz tão bem para a alma. Sempre falam que a música faz bem. A música, a gente pode analisar em todos os sentidos, né? Analisamos na parte espiritual, sentimental, mas principalmente ela abre o entendimento, o raciocínio da criança, a visão, o foco, aumenta o foco, a concentração. Então, assim, você quer investir em alguma coisa? Invista na música e no esporte. São duas coisas que eu acho que a criança, o adolescente, o jovem não pode ficar sem. Todas essas atividades, elas vão trabalhar com disciplina, repetição, foco, né? Então, todas. E isso vai influenciar no futuro, na profissão, no estudo, no vestibular, que for aí. Então, é um trabalho que a gente vai coroar também esse ano, nos dez anos aí. E eu espero você lá, cobrindo, depende, você vê, tá? Por exemplo, fazendo... Você sabe que dia da semana será? Será um sábado e domingo. Um sábado e domingo. Final de semana. Então, todos podem ir. É, o sábado vai ser no Centro Cultural e no domingo lá na nossa igreja. Ah, na igreja. Que daí a gente vai fazer um resumo, né? Não vai ser inteiro, mas lá o dia principal vai ser no Centro Cultural, onde é apresentado o musical por completo. E a gente crê que a gente vai ter que apresentar de novo esse musical em outros lugares, porque é uma coisa que não tem. Se você for ver, a única orquestra instrumental num modelo sinfônico ou filarmônico, que é a nossa igreja que tem. Na cidade a gente não tem outro lugar. Instrumentos de cordas, de metais, juntos, tocando, não temos. Porque é difícil hoje. Difícil. A pessoa que quer aprender música se dispõe a aprender. É tempo, é dedicação, é foco, é muito empenho, né? Então, pode ver, você vai nas igrejas, o foco é mais uma guitarra, um violão, bateria. Você vê um grupo musical com instrumentos acústicos, instrumentos de sopro, então a gente junta tudo isso, músicas clássicas, a gente também toca músicas contemporâneas. Isso que eu ia te perguntar, se era só louvores ou tinha algo diferenciado. Tem música instrumental só, a maioria das músicas são cantadas, mas todas têm interlúdios instrumentais diferentes, com instrumentos com percussão, coisas diferentes, né? Então, eu acho que tudo que é Moarama precisa é cada vez mais enriquecer essa parte cultural. Esses dias nós tivemos, acho que, uma orquestra de mulheres ali, das indústrias, uma coisa assim apresentada no Centro Cultural. A maioria da orquestra foi assistir, né? É muito legal. Sai um pouco daquela rotina, né? Pessoal que acha que Moarama só tem sertanejo, né? Nós temos a nossa rica música sertaneja aqui, mas nós temos muito músico bom aí pro Moarama. Eu falo mesmo que Moarama tem... Tem. Tem muita coisa boa. Amigos meus aí que vivem na música e tenho certeza que muitos deles estão comigo lá, que vão estar tocando com a gente, inclusive alguns convidados. Agora, eu sempre falo, aonde eu vou? Eu falo. Gente, é demais. Porque o Grupo Promessa, eu vejo eles cantando por aí, onde eu estou. Sim. É muito bonito, é uma organização, todos uniformizados, né? Isso. Muito bacana, então você se apaixona, você se apaixona mesmo. Agora dia 3 e 4, né? 3 e 4 de setembro. 3 e 4 de setembro, então no Centro Cultural um dia e dia 4 na igreja. Na igreja. Na igreja. Aquela igreja, Assembleia de Deus, a sede que fica pertinho da antiga rodoviária. Vamos falar assim, né? É, agora a gente está em construção, a igreja está em construção nova ali, aconteceu aquele acidente. Verdade. É, que acabou desabando o teto da igreja. Mas não está mais ali. Não está mais ali. Ele está na Padre Germano ali, próximo ao Correio, entre a Casa dos Padres ali, a Catedral. Sim, sim, sim. E o Correio, bem naquele miolo, é um salão grande que tem ali, nós estamos provisoriamente ali. Eu não sabia disso. Já faz um tempinho. Aí está, gente, olha, então não é a antiga sede pertinho da antiga rodoviária. Hoje ela está em outro endereço porque estão construindo. É. E o que penso? Estão construindo casa nova. Casa nova. Até o final do ano está de pé um prédio moderno ali e com certeza a população de Moanama merece, né? O pastor Percy Fontoura é um homem arrojado, ele sempre é um visionário. Eu vou te deixar bem à vontade para você, com suas considerações, do nosso bate-papo. De antemão, muito feliz por você ter vindo, aceitado o meu convite. E espero que, às vezes a gente precisa que você venha para falar das novidades. Qualquer novidade, assuntos de segurança, eu estou à disposição. A gente tem várias dúvidas, às vezes, coisas às vezes começam a acontecer repetidamente na cidade. Você tem esse cunho social aqui de aviso, de utilidade pública? Pode nos trazer, a gente tira dúvida. A gente fica à vontade. Eu vou ficar bem à vontade para te chamar quando preciso. Fica à vontade. Eu agradeço a população de Moanama pelo carinho, toda a sociedade organizada, toda a população dos bairros. Onde a gente vai é bem recebido, pessoas que confiam. Até hoje eu recebo ligações de bairro pedindo, às vezes, a gente repassa ao órgão competente, que é o batalhão ali que cobra aquela área. Mas eu queria agradecer essa confiança, tudo que Deus vem fazendo através dessa confiança que a população coloca na nossa pessoa. Agradecer a você, amiga, sempre admiradora do nosso trabalho. Obrigada. E fique sempre orando por nós. E, principalmente, agradecer a minha família, que tudo por trás disso tem a família, esposos, filhos, segurando o rojão ali. E que oram por vocês. Que oram e eu acho incrível a minha esposa, ela fala assim, amor, quando você sai eu confio em Deus. Sempre confia. As pessoas têm que... Mas você não tem medo, você não tem... E ela olha e fala assim, não, eu confio em Deus, eu confio nele. E a prova é que nós estamos há tantos anos aí e vem dando certo, né? Então a família é muito importante. Agradeço aos meus filhos, a Sado, o Davi, a minha esposa Viviane e a toda a minha família, a Assembleia de Deus, a minha igreja, que me dá o suporte espiritual para que a gente continue esse trabalho. Os policiais trabalham comigo, né? Uma equipe arrojada, uma equipe que trabalha no automático. Não precisa falar. Quando você vai falar alguma coisa, eles já fizeram, né? Então você não precisa fazer muita coisa. Sabe o que compete. Sabe. Então eles sabem o que tem que fazer. Profissionais extremamente confiáveis, né? Com uma confiança muito grande. Agradecer a eles, né? E eu agradeço e me coloco à disposição de toda a população, né? No que precisar, nos procure. Procure o BPFROM. Estamos ali na Generino, no Delfino Coelho. Atrás do Hospital dos Olhos, né? Vá ali, denuncie o crime. Alguma coisa que a gente puder encaminhar, a gente vai encaminhar para os outros órgãos também da mesma forma. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. E que Ele te dê toda a proteção no teu trabalho. Obrigado. Que precisam. Também isso. Obrigado. Eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha.